Nesse exato momento, centenas de pessoas reunidas aqui na frente da Havana, no município de Cacoal, todas lutando por um objetivo só, que é justamente a questão do voto impresso e auditável. Três grupos estão reunidos aqui, que é o Movimento Verde Amarelo, o grupo também formado pelo B38 e também pelo ProArmas. Eles irão realizar uma carreata por diversas ruas do município, parando justamente no complexo Genésio Lima. A pauta é o voto impresso e auditável com contagem pública, entendeu? A carreata é em relação a isso aí e também apoia o nosso presidente Jair M. Bessias Bolsonaro. Nessa situação, qual o benefício que o voto impresso e auditável vai trazer à população? Olha, a gente quer uma lisura e transparência na votação em todo o país, entendeu? Você quer saber em quem realmente você está votando. Apertou o botãozinho lá, viu a cara da pessoa e você não está sabendo em quem você está votando? Nós queremos uma lisura total e transparência na votação no Brasil inteiro. Essa bancada, Jefferson, nossa de Rondônia, são oito deputados federais. E nós devemos e podemos pressionar todos os deputados federais. Todos. Por quê? Porque eles que vão dar o voto lá, favorável ou desfavorável, sim ou não. E todos os deputados federais têm um compromisso. Compromisso não é com o verde e amarelo, não é com o Bolsonaro, é com o país. O país que eles moram, o estado que eles foram eleitos. E nós vamos cobrar cada deputado federal, todos, com o compromisso para votar em favor do voto impresso ditável. Para que não haja racha no voto de Rondônia. Porque Rondônia foi mais de 60% dos votos favoráveis para o presidente Bolsonaro. E é isso que nós queremos manter. E é isso que nós queremos manter.